Quando suspeitar de apendicite numa criança? Como que começa apendicite, pessoal? Começa de uma forma muito leve, inespecífica, com uma dor, sabe onde? Geralmente em volta do umbigo. É o que a gente chama de periumbilical. Então, começa com uma dor difusa na barriga, inespecífica, em volta do umbigo. O que vai acontecendo? Essa dor vai se acentuando, a criança vai ficando mais molinha, mais prostrada, pode ter febre, pode vomitar, ter náusea, não querer comer. E a dor, ela vai se localizando para a parte, o lado direito, mais embaixo um pouquinho, perto da virilha. Então, é uma dor abdominal mais baixa. Ela sai de volta do umbigo e vai descendo um pouquinho para aquela região. Claro que algumas crianças têm dor, mais na barriga também inteira. Mas a característica clássica do apendicite é essa dor que vai descendo e vai se localizando aqui do lado direito, mais para baixo. Muitas crianças, às vezes, têm tanta dor que não conseguem nem andar. Então, se você está com um filho com uma dor abdominal persistente, se localizando um pouquinho para a região direita do abdômen, vale a pena, deve procurar um médico, um pronto-socorro, de preferência, porque às vezes tem que fazer exames de imagem para ver se o apendicite está ou não inflamado. E se estiver inflamado, normalmente os exames de imagem e os exames clínicos, o cirurgião palpando consegue identificar isso, né, se tem ou não apendicite, aí a gente tem que proceder à apendicectomia, que é a cirurgia que tira o apendicite. É uma cirurgia simples, com uma recuperação, felizmente, rápida e tranquila, tá bom? Mas é importante a gente ficar atento a essa possibilidade diagnóstica quando a criança tem uma dor de barriga persistente.